Olá pessoal, muito bom dia! Hoje eu vou estar fazendo um tour pelas rosas do deserto e vou mostrar as flores que estão aqui floridas hoje. Tudo para vocês com detalhes, viu? Bora ver cada uma delas. Olha essa gente, de pétala simples. Como que é linda! Ela é bem escura, ela abriu ontem, estava com as bordas bem negras, agora já desbotou um pouquinho. Olha, mas olha que lindeza! Olha essa gente, simples, mas linda demais. Olha os detalhes dela. Gente, olha de manhã cedo aqui, olha o barulho dos pastos, que coisa mais linda, né? Que natureza maravilhosa! Olha gente, essa daqui, que coisa mais linda, que perfeição! Olha as bordas dela, gente. Eu não sei a ideia dela, gente. Se você souber, deixa aí nos comentários para mim, que eu vou ficar feliz em saber. Quando ela vem, ela vem mais laranjadinha e ela é um botãozinho bem durinho, uma folha bem durinha, mas ela é muito linda. Tem pé de pimenta por aqui, gente. Essa é a pimenta calabresa. Ela é bem escurinha, olha, e fica vermelhinha depois que madura. Olha essa simples, pessoal, que coisa linda! Olha esse pézinho tão pequenininho e tão cheio de flor desse jeito, gente. Não dá nem um palmo essa planta e olha o tanto que ela tem um caldex bem gordinho, olha. Esse potinho é um potinho bem pequenininho, como vocês podem ver na minha mão aí, olha. Olha o tamanho dessa plantinha. As raízes, pessoal, olha isso. Está saindo para fora, está gritando socorro, querendo um vaso novo. Mas ela é muito lindinha. Olha os detalhes. Olha o tanto de botão ainda para florir. Então, gente, vamos ver a próxima. Gente, olha esses espinhudinhos aqui. Que coisa mais lindinha. Mas isso é difícil até de mexer nele, né? Até de mudar. Olha o tanto que ela é bonitinha. Olha essa, gente. Que coisa linda. Essa aqui está para venda, gente. Quem tiver interesse, procura aí. É o enxerto de uma negra. Ela é bem mais escura que isso. Muito linda, né? Essa aqui já está quase caba na floração. Simplesinha, mas tão bonitinha. Aqui tem mais algumas. Usamos a movela de pertinho. Olha essa simples também. Que lindinha que é. Olha isso aqui, gente. Eu tenho que arrumar de novo. O mato tomou conta. Eu esqueci. Ah, é meu... Eu acho... Não sei se é terrário. Até é assim que eu queria fazer. Mas olha os cactuzinhos. Como que cresceu já. Que bonitinho. Eu fiz esse vasinho baixinho, ó. Para colocar essas suculentinhas. E o bichinho ficou bem bonitinho. Mas tem que limpar. Que só está o mato. Para mexer. E meu Deus do céu. Tem que usar a luva. Olha isso aqui, gente. De botão. Como é que está, gente. Por isso que a gente tem que podar as plantas, gente. Que vêm lindos botão. Vamos para o nosso outro lado da bancada, pessoal. Olha para vocês essa simples aqui também. Que lindinha. Olha essa. Como que está de botão, gente. Esse aqui é um enxerto também disponível para venda. Ele é lindo demais, essa planta. Olha aqui. Onde que foi feita a enxertinha aí, pessoal. Está todo coladinho já. Ele deu um probleminha na batata. Dá para ver o sinal. Mas já está todo sarado. Ele já sarou sozinho. E olha que lindeza. Essa aqui é uma dobrada maravilhosa. Então, essa daqui está disponível para venda também, gente. Olha essa já vem floração. Que coisa mais linda. Essa daqui, gente. Eu tenho um enxerto dela lá na minha Arábico. Que está com as vagas bem bonitas. Olha como que ela está. Foi um enxerto que eu fiz aqui. Aqui é enxerto. Aqui também é enxerto. Esse aqui eu enxertei poucos dias. Essa daqui é uma multicor, gente. Muito linda. Essa daqui, gente. É uma flor de umas oito camadas. Ela é bem cheira. Nem conseguiu abrir. Esse também é um enxerto para venda aqui. Deixa eu pegar ele para vocês verem. Onde que é o enxerto dele aí. O tamanho de material. Essa aqui também está disponível para venda. Para quem tiver interesse, pessoal. Está bom para fazer pó. E dá vários enxertos. Olha que lindeza que essa flor é. Só que ela não conseguiu abrir. Ela é muito grande mesmo, essa flor. É enorme. Aqui tem umas com as abelhas roeu tudo. Furou. Tem mais umas simples por ali. Mais outras cheias de botão aí para abrir. Tem bastante coisa querendo florir. Gente, olha que lindinhas essas aí. Essas arvinhas. Tem mais uma aqui carregada de botão também. Gente, essa planta eu fiz tanto enxerto. Isso aqui, na verdade, eu comprei. Essa planta é com enxerto. Aí ele morreu. Aí eu fiquei podando ela muitas vezes para poder... Não, gente. Estou enganada. Essa daqui é uma planta aqui de casa mesmo. Que eu que fiz vários enxertos e ela morreu. E nunca consegui. Está vendo? Tudo foi podado e feito enxertia. E nada foi. E aí eu falei. Agora eu vou deixar ela florecer. Eu vou acabar matando a planta de tanto tentar fazer enxerto. E agora ela está bem linda. Essa daqui é um enxerto bem bonitinho também, gente. Ela é uma simples. Só que ela veio com deformação. Olha aqui onde eu fiz o enxerto dela. Ela chega a ter as folhas escuras mesmo. Negra. Só que ela não está dando conta. Tem que transplantar ela e adubar para ver se as próximas florações vêm bonitas. Que essa daqui está feia. Então, gente. Vamos olhar mais umas aqui. Essa daqui também está cheia de botão de floração. Olha, gente. Essa daqui já está com as flores bem envelhecidas. Mas essa planta floriu tanto que não via nem folha. Só botão. Só rosa. Olha o tanto de botão já para abrir de novo. Ela é muito florífera. Mas é linda demais. Só que ela já está com as flores bem envelhecidas. Então, minha gente. Vamos andar mais um pouco para a gente achar mais umas floridas. Olha esse enxerto, pessoal. Que coisa linda. Como que está maravilhoso. Olha isso. Aqui, gente. Eu trabalhei esses dias várias plantas. Fiz várias enxertinhas aqui. Essa daqui eu coloquei três cores nela. Três não. Duas. Olha aqui. Tem outra planta que eu pus três. Vamos ver se vai pegar. Tem mais aqui. Tem mais brotinha sonhada ali que já tem que tirar. Olha como que está bonitinho aquele enxerto também. Aqui tem mais uma aqui, gente. Esse aqui eu trabalhei os dois. Eu vou mostrar ele lá mais de perto. Enxerto. Esse aqui tem três cores. É multicor. Esse aqui. Olha o tanto que ele está lindo de botão. Olha aqui, gente. Esse aqui eu acho que é uma simples. E aqui eu não sei também quem é. Olha esse aqui, pessoal. Olha a cor do botão. É bem negro mesmo. Olha. Aqui tem mais flor simples. Olha que lindeza, pessoal. Essa planta. Ela é toda pontudinha, ó. Muito bonita. Eu vou ficar mais longe um pouquinho para vocês verem os detalhes dela. Olha que coisa linda. Aqui tem mais um. Esses dias, pessoal, essas plantinhas, para quem não sabe, tem algumas pessoas que sabem. Mas outras não. Essa plantinha, para a gente fazer mudinha dela, gente, é só a gente arrancar uma folhinha assim. É suculenta, ó. Aí arranca uma folhinha e coloca aqui em cima da terra. Aí deixa aqui. Aí ela vai dar as florzinhas sozinha. Olha lá as florzinhas. Só dá a folha aqui, ó. Esses dias eu fiz isso. Olha aqui para vocês verem. Ó, essa daqui mesmo já está soltando o brotinho. Está vendo aqui? Lá na pontinha. Aí olha essas aqui que eu já fiz. Ó, ela já está... Aí ela solta uma raizinha. Olha aí que coisa mais linda. É só tirar a folhinha e colocar em cima da terra que ela vem e nasce as florzinhas. É bem simples de fazer essas mudinhas de suculenta. Aí, pessoal, aqui mais uma bem bonita. Olha aqui tantas flores simples. Isso aqui foi um galho que eu enfiei aí, gente. E olha como que esse galho está lindo. Ele é um galho bem fino. Não é de semente, é de galha. E olha como que está linda demais. Aqui é uma simples também. Tem uns bichinhos que estão comendo. Gente, olha esse enxerto. Que coisa linda. É um enxerto mesmo que eu fiz ali, gente. Olha lá o sinal dele. Então, essa planta é maravilhosa. Olha o detalhe dela. Tem mais uma aqui maravilhosa, pessoal. Olha essa simples. Que lindeza. Essa aqui vai virar uma matriz de semente, gente. Essa planta é de semente. Eu vou até ribar aqui para vocês verem. Que coisa linda. Olha aqui para vocês verem. E é uma batata ainda deitada. Coisa mais linda. Aí, essa daqui vai ser uma matriz aqui de casa. Que eu não vou vender ela. Para eu estar fazendo enxerto dela futuramente. Maravilhosa. E toda com as pontas, gente. Vermelho. Olha que esborda maravilhosa. Isso aqui já é cruzamento meu mesmo aqui de casa. Essa daqui a gente pode até... Quando é cruzamento que a gente faz, gente. De um polo para o outro. Que dá essas modificações assim. Essas plantas aqui podem receber nome. A gente mesmo pode dar um nome para elas. Agora, quando é planta que a gente compra com identificação, pessoal. A gente não pode trocar o nome. Mas quando é feito assim... Esses cruzamentos na casa da gente. A gente pode dar o nome para elas. Eu vou pensar num nome bem legal para essa daqui. Então, vamos ver mais flores, gente. Olha essa, gente. Essa é bem simplinha mesmo. Mas tem umas plantas. Olha aqui. Que coisa linda. Essa daqui, gente. Igual tem uma... Ela é muito cheia de galho. Está vendo? E ela ainda está fina. Quando é assim, é melhor deixar só para a gente apreciar as flores mesmo. Porque até para cortar uma planta assim, para fazer enchercher, é difícil. Olha aí. Mas tem algumas pessoas que gostam de comprar flores simples também. Gente, olha essa. Que maravilhosa que ela é. Olha as pontinhas dela. Cada um vem com um detalhe diferente. Agora focou. Toda esbicadinha. Com as beiradinhas rosas. Com um branco dentro. Ela é muito linda também. Essa aqui é de semente também, gente. Olha que coisa linda. Essa daqui está disponível para venda, gente. Olha a batata dela deitada. Bem linda. Está precisando dar uma trabalhada aqui por cima. Mas olha como que essa arvinha está lindinha demais. Então, essa aqui está disponível. Se alguém tiver interesse, pode estar me procurando aí. Gente, olha esse daqui. Esse daqui é a aurora. Essa planta aqui é um enxerto da aurora que eu fiz. E esse cavalo está top demais. Olha o tamanho que está um enxerto cheinho de botão. Esse enxerto aqui também está disponível para venda. Quem tiver interesse pode estar me procurando. Que mora aqui na minha cidade, pessoal. Porque eu não estou enviando planta para fora, não. Só dos da minha cidade mesmo, tá bom? Então, minha gente. Olha aqui. Onde que a gente começou nosso vídeo. Que maravilha. Então, eu vou estar mostrando mais alguma simplesinha aqui para vocês, pessoal. E agora a gente vai lá dar uma olhadinha lá do lado da minha casa. Que tem mais umas bonitas lá. E eu vou mostrar para vocês também. Olha essa simples aqui, gente. Que lindeza. E aqui, como muita gente conhece, aqui é a parte da nossa horta. Meu esposo está lá fazendo limpeza no canteiro. Dá oi aí, amor. Oi. Bom dia, pessoal. Aí estou. E aqui é o lado, do lado do fundo, gente. Onde que eu cultivo mais umas lindas aqui. Como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos. Então, agora a gente vai estar indo lá na frente. E agora eu continuo o nosso vídeo aí mostrando mais um pouco das lindonas para vocês. Olha, pessoal. Que lindeza que está. Essas couve. Que lindeza. Olha isso. Cheguei mais perto aqui. A salsinha. E aqui eu vou estar mostrando umas flores aqui. Que eu estava esquecendo delas, gente. Aqui, gente. Para quem não conhece a aurora. A aurora é essa daqui, ó. A aurora é essa. Que eu tenho um enxerto ali disponível. Ela é mais bonita que isso, gente. Essa daqui já está com cinco dias de aberto. Ela vem com as bordinhas mais rosadas. E essa daqui, gente, é a... Ai, meu Deus. Agora eu estou esquecendo o nome da flor. A Dalila, gente. Essa daqui é a Dalila. Olha que lindeza. Olha as bordas da Dalila. Ela está com uns três dias aberto. E ela é bem mais escura. Deixa eu forçar essa abertura aqui para vocês verem. Aí, gente. Olha isso. Ela é bem mais escura. Está vendo? Olha aqui. Que diferencinha aí, ó. Olha como que a Dalila é linda, gente. Gente, quem tiver interesse da Dalila, deixa aí nos comentários aí. Lembrando o pessoal da minha cidade. Eu já tenho dois enxertos para estar fazendo dela. De encomenda. Se mais alguém quiser entrar na nossa lista aí, gente, pode estar falando comigo aí, viu? Porque daqui mais uns dias eu vou estar fazendo enxerto dela. Muito linda, né? Então, gente. Agora a gente vai estar olhando umas do lado de cá. Essa daqui, pessoal. Olha o tanto que ela é bonita. Então, gente. Essa daqui é uma flor que abriu aqui em casa dos meus cruzamentos também. Olha que coisa linda. Ela veio com as bordinhas brancas aqui. Olha o tanto que ela é bonitinha. Ela é de semente, gente. Olha isso. Eu mudei ela esses dias agora. De semente. E vê essa lindeza aqui dos meus cruzamentos. Essa daqui é um enxerto que eu fiz, pessoal. Esse enxerto aqui também está disponível para venda. Ele é muito bonito, ó. Olha lá onde foi feito o enxerto, gente. Ele quase já colou com o cavalo. E é um enxerto bem grande, ó. Essa daqui foi uma que não conseguiu abrir, gente. Olha essa. Essa aqui já está mais envelhecida. Olha como que ela é bonitinha. Gente, olha essa aqui. Essa é a Tóquio. Olha que lindeza. E ela ainda é perfumada. E essa daqui foi que eu polonizei. Gente, igual eu falo. Quando a gente poloniza, a flor tem que cair sozinha, viu? Para poder dar a semente. E essa lindona, vocês já acompanharam ela aí, né, gente? Ela é uma simples, mas olha que coisa linda. E ela flore muito, muito mesmo. Essa está assim, gente, de botão. Quantos botão, ó. Ela é meio difícil para abrir. É uma bem que tem muita camada. Olha que lindeza, gente. Essa daqui já tem um solzinho aqui, mas dá para ver ainda. Olha como que ela é linda. Maravilhosa, né? Logo, logo eu vou estar fazendo enxerto dela, gente. Olha o tanto que ela está grande. Olha essa simples, pessoal. Que coisa mais linda também. Olha, bem florida. Essa daqui também é cruzamento aqui de casa, de semente. Olha essa lindeza, pessoal. Essas aqui vai ser futura matriz. Olha essa. É linda demais também. Todas de pontinha, com as coisas brancas. Olha que linda. Agora focou. Tipo as da Lila na borda. Muito linda mesmo. Então, são de semente. Olha, dá para vocês verem. Gente, essas coisas... Está muito lindo, gente. Isso aqui é o nosso adubo de torta de mamona. Maravilhoso para a planta, pessoal. Tem vídeo aí no canal ensinando como fazer a torta de mamona. Deus dá a sementinha, viu? Para quem quiser ver, pessoal, busca aí nos meus vídeos. Para quem não tem conhecimento, já estou com mais de 50 vídeos aí no... Na plataforma do YouTube. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Ver como que faz a torta de mamona. Entendeu? Do buscar ao produto final, viu? Se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha aí para você estar aprendendo. Olha as folhas dessa planta, gente. Isso daqui é a torta de mamona, viu? Um adubo maravilhoso. E para vocês também que não tem alcance da torta de mamona para estar fazendo, gente... Só comprar nas casas agropecuárias, viu? Sempre acha para vender. Aí ela vem misturada com farinha de osso, mas é muito bom também, tá? Olha essa aqui, gente. Que coisa linda. Está cheia de botão. Olha que lindeza. Muito linda. Essa logo, logo eu vou estar fazendo enxerto. Ela está bem grande. Ela é deus da galha mesmo. Eu comprei ela de galha. E olha que lindeza, gente. Maravilhosa mesmo essa planta. Tem outra aqui linda. Olha essa. Que lindeza, gente. Está aqui, gente. Já nas beiras dos vasos aqui, querendo ser plantada. Mas a gente ainda tem que fazer a pintura dos vasos. Essas aqui você já acompanhou aí. Eu não vou estar mostrando muito detalhes dela. Essas são as L14. Olha que linda, gente. Muito bonita mesmo, né? Essa daqui é a vermelha 3. Olha que linda essa planta. Deixa eu focar. Vermelha 3, gente. Maravilhosa. Essa daqui eu também tenho pedido de 3 enxertos dela. Eu tenho que estar fazendo. Essa é a Bliboy perfumada, gente. Olha que lindeza. É 3 enxertos aqui nessa planta, gente. Essa é a Bliboy perfumada. A folha dela já é diferente. E como que ela está de botão. Linda demais, né, gente? Então, vou mostrar mais algumas aqui para nós finalizar nosso vídeo. Olha essa, gente. Olha a folha. Que brilho. Que força que tem, gente. Repetindo. Torta de mamona, viu, gente? Maravilhoso para a rosa do deserto. Olha essa lindeza, minha gente. Que lindona, né? Essa aqui ainda está abrindo. Essa aqui, olha que linda. É outra flor dessa. Que maravilha, olha. E aqui é 4 cores, pessoal. Essa cor tem mais 2 enxertos e a planta que eu não sei a cor ainda. Essa aqui, gente, veio meio deformada dessa vez. Mas essa aqui é a Dominique. Mas ela é muito linda também, pessoal. Olha aquela simples. Que lindona, pessoal. Muito linda. Essa daqui é a mãe do cavalo aí, ó. Essa é a dona do pé. Que está cheia de enxerto para toda a banda. Essa já é outra cor. Essa aqui é outra cor. Essa aqui também. Só que ela veio toda... É a primeira floração dela, gente. Ela veio toda deformada. Mas ela é muito linda também. Olha essas aqui, pessoal. Que simples, maravilhosa. Tão solzinha aí, gente. Eu estou tentando não fazer sombra. Olha que coisa linda. Olha o tamanho dessa flor. Muito lindo mesmo, né, gente? Olha essa simples, gente. Que detalhe mais maravilhoso. Que lindeza. Olha as folhas. Que coisa mais maravilhosa. Aqui tem mais essas aqui floridas. Essa daqui é bem laranjada também, ó. Que bonitinha. Olha essa, gente. Como que está? Essas aqui, as abelhas quase cabaram com ela esses dias, pessoal. Mas ela está recuperando de novo. Olha o tanto de flores. E essa aqui, gente. Esses dias eu mostrei os botões para vocês. Está abrindo de novo. Essa planta é maravilhosa. Deixa eu focar. Olha isso. E olha o tanto de botão aqui, olha. Essa daqui eu mostrei lá nas plantas do fundo, pessoal. Que eu tenho um enxerto dela disponível para venda. Olha que lindeza. Então, quem tiver querer adquirir uma dessas, eu tenho um enxerto lá todo no botão assim, ó. Os botões é iguais. Vocês podem estar voltando o vídeo aí que vocês vão ver. Os botões é bem do mesmo jeito dessa daqui. Então, essa daqui é a mesma planta. E essa daqui, olha como que está linda, gente, de botão. Essa planta é uma laranjada maravilhosa. Vamos dar uma curiada nela aqui para ver se a gente consegue ver. Não, gente, ela não vai. Não está conseguindo focar. Olha lá, olha. Agora vai focar. Ela é bem linda mesmo. Então, gente, as flores de hoje acabaram. E eu vou estar mostrando a minha bancada que eu adquiri algumas coisinhas ontem. E vou estar mostrando para vocês. Para nós finalizarmos o nosso vídeo. Então, meus amigos, como eu falei para vocês, ontem eu fiz uma nova compra aí. Olha que lindeza. Que coisa mais linda. Aqui tem umas mudas de morango já produzindo também. Esse aqui é meu esposo que quis comprar. Ele vai estar plantando. E depois eu vou mostrar para vocês. Talvez eu faça o vídeo dele plantando elas para vocês verem. E essa daqui, gente, pensa que planta maravilhosa. Ela está bem fininha. Está vendo? Mas ela é tão linda, tão linda que eu não resisti. E comprei mais uma matriz aqui para a minha casa. Ela é muito linda. Agora eu não me lembro o nome dela. Ela é uma rosa maravilhosa. Eu vou deixar a foto da flor dela aí para vocês verem. E o nome no cantinho aí, tá? Que coisa linda que ela é. Então, vamos finalizar o nosso vídeo, né, gente? Olha essas mudinhas, o tamaninho delas. Que coisa linda essas flores. Elas são bem pequenininhas ainda. Olha que lindeza, pessoal. Muito bonitinha. Mas vão crescer e vão ficar lindas. Igual essas daqui também. Então, meus amigos, se vocês gostarem do vídeo, deixa um joinha aí para mim. Deixa aquele like aí para mim, para estar fortalecendo o canal. Tá? Que o like de vocês, o joinha de vocês, para mim, aqui para o canal, é muito importante. Para estar fortalecendo o nosso cantinho. E cada vez chegar gente nova, para poder estar crescendo cada dia mais. Viu, gente? Então, é muito importante para mim vocês deixando o joinha. Se puder deixar um comentário também, vou ficar muito feliz, tá? Às vezes, se não quiser deixar um comentário grande, gente. Só deixa um bom dia, ou uma boa tarde, ou um coraçãozinho. Eu já vou ficar feliz demais, tá bom? Então, desde já agradeço, pessoal, de vocês terem assistido o meu vídeo. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E um grande abraço, viu? Nesse nosso domingão aí. Fiquem todos com Deus. Neste sábado, gente. Eu estou doida. Hoje é sábado. Então, tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. E aí E aí E aí